No sábado, Francisco vai para a Jordânia. Em Amã, o Papa vai se encontrar com o Rei Abdullah II, no Palácio Real. Depois, o Pontífice irá celebrar a missa no mesmo estádio em que já estiveram João Paulo II e Bento XVI. Ainda na Jordânia, dará a primeira comunhão a 1.400 crianças, além de participar de um encontro com refugiados sírios. No domingo, o Papa Francisco vai visitar a Cisjordânia. De helicóptero, o Pontífice vai para a cidade de Belém, primeira vez que um Papa vai à Palestina sem cruzar a fronteira com Israel. Francisco vai se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Em seguida, irá celebrar uma missa ao ar livre na Praça da Manjedoura, local onde, segundo a Bíblia, Jesus nasceu. Francisco visitará também a Gruta da Natividade e depois cumprimentará no campo de refugiados de Densei. As crianças que vivem no local, assim como nos campos de Aida e Beit Ibrim. No domingo, Francisco desembarca em Israel. Em Tel Aviv, o Papa vai se reunir com autoridades para auxiliar no processo de paz entre judeus e muçulmanos. Depois, o Pontífice parte para Jerusalém, onde terá uma reunião com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Esse será um encontro fechado no mesmo lugar onde, há 50 anos, mantiveram sua reunião o Papa Paulo VI e o Patriarca. Milhares de católicos se preparam para a visita do Pontífice. Durante a tarde do mesmo dia, o Papa realizará um ato ecumênico no Santo Sepulcro com uma oração comum, evento qualificado de histórico e sem precedentes na Terra Santa. No seu último dia de viagem, Francisco deve visitar o Muro das Lamentações, onde deixará uma mensagem. Também está prevista a visita ao Memorial Yad Vashem, que lembra o genocídio judeu durante a Segunda Guerra Mundial, além da reunião com os dois grandes rabinos de Israel. Ao todo, o Pontífice fará em três dias 14 discursos e andará no Papa Móvel descoberto em Amã e Belém, informou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. O Papa Francisco quer reforçar o diálogo interreligioso e a reconciliação entre igrejas do Oriente na primeira viagem à Terra Santa, para tentar ultrapassar um conflito regional e continua se agravando.